Olá pessoal, eu sou o Rafa Moro e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos de volta com Brawl Stars, meus queridos, e hoje é mais um diazinho de comprar skin, é a skin da vez, é a Meg Besouro que está, ó, lindíssima, cara, tá sensacional mesmo essa skin com animação personalizada, hein, ó, gostei, só agora que eu reparei que ela tem animação personalizada, amei, ok, vou comprar e testar com vocês, mas antes, vai deixando seu like e se inscrever no canal pra me ajudar, né, porque eu gasto dinheiro aqui, olha aqui, é muito dinheiro que eu gasto com essas skins aqui, eu compro todas as skins, todos os passes, todos os Brawlers, ok, vocês já viram aí, e em outros jogos também, Clash of Clans e Clash Royale, o sustento aí, né, joguei Pokémon GO também, alguns, e então, pra isso eu preciso da ajuda de vocês, vocês continuam se inscrevendo aí, que vai ajudar bastante o meu canal a crescer, e daí sim eu começar a ganhar dinheiro, e aí só evoluindo cada vez mais, é nóis, e queria mandar um salve aí pro João, o meu inscrito favorito aí, o cara número 1, aí, de longe aí, é o inscrito mais dedicado aí, ele comenta sempre, salve aí pro João, o cara é foda demais, cara, putz, que inscrito foda que eu tenho, mano, tenho muita sorte de ter vocês, ok, então sem mais delongas, cara, bora testar essa skin aqui, Meg Besouro, tem referência nessa skin? Eu não captei nenhuma referência, não, não captei vossa mensagem, tipo, é só um besouro mesmo, mas tem a ver com o Besouro Azul, né, o filme que vai sair lá com o ator do Karate Kid, né, no Cobra Kai, na verdade, e com a Bruna Marquezine, primeira brasileira, não é a primeira, né, várias brasileiras já participaram de filmes de heróis, mas, em papel principal ela vai ser a primeira, muito logo mesmo, olha só, velho, vocês viram lá que tem um efeitinho top aí, ela lança vários besouros, são besouros mecânicos, isso que é foda, né, cara, agora o super dele, olha só que brabo, velho, amei, velho, isso aqui tá muito lindo, ok, olha só o super dele, fica umas, uns, uns, como chamamos aquele negócio de abelha, né, uns hexágonos ali, mano, muito brabo mesmo, uma comédia, velho, favo de mel, né, que não faz sentido, que é um besouro, mas é pra ligar aí com, com, mas olha que foda, mano, gostei demais mesmo, deixa ela perder o super dela aqui, cara, ah, dá, dá pra fazer isso com carinha, esqueci disso, verdade, dá pra adiantar aqui com carinha, que atira, vocês viram o efeito, eu não mostrei muito o efeito dela sozinho, ela lança aí duas garrinhas, mano, brabo, brabo demais, gostei, demais dessa skin, bora comprar, bora comprar, que já demorou demais isso aqui, bora comprar, isso aí, pagamento concluído, e tem alguém me convidando? Agora não, parça, tô jogando, cara, visual de biomutação, olha só a animação dela, gostei, cara, gostei, infelizmente não aparece o besourão robô atrás dela aqui, nesse negócio, e nem pra girar aqui, obtido já, ok, e é a minha skin, 199, número 199, ok, centésima, nona, gésima, nona, não sei se assim se fala, desculpa, tá, mas aqui está a Meg, cara, primeira skinzinha da Meg, isso é muito satisfatório, cara, brawlers que não tem skin, cara, faz brawlers que ainda não tem skin, né, cara, já parou pra pensar nisso? O Byron tem, Squeak tem, acho que todos tem agora, né, cara, com a Meg aí, todos tem, que esses aqui, obviamente, tem skin, que é a skin do PES, mas eu quero ver novas skins da Ivy, vai ser maneiro demais quando tem skin além dessa daqui do PES, né, mas sem mais enrolações, cara, bora jogar uma partida de combate solitário, a Meg, infelizmente, não é muito boa em combate solitário, ela é mais apelãozinha ali nos modos em trio mesmo, ok, combate duplo também não é muito apelona, mas ela é boa em zona estratégica, que é 3 contra 3, aí sim ela é bem apelona, e está demorando pra encontrar jogadores ultimamente, nas suas partidas também, comenta aí embaixo, isso aqui vocês tem que comentar, é muito importante, cara, pra ver se é só comigo, cara, que está demorando pra encontrar a partida. Eu acho que a Supercell fez alguma coisa, ô meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, morrer, ha, que bosta de internet. Bom, estou entrando aqui com os dados móveis agora, cara, mas a internet estava realmente horrível. Aqui não vai estar tão diferente, esse mapa é um lixo tremendo, não sei quem criou esse mapa, cara, é horrível, ainda mais pra alguém como a Meg, vai ser uma bosta mesmo, mas vamos pra cima. Já vamos ver a animação de derrota dele também, dela, né. Nossa, e tem uma rosa também com acessório, mano, vou evitar entrar nas moitas. Se o cara tiver acessório, fodeu, destruir paredes, tá ligado? Nossa, esse tem, obviamente, o estudo. Não acertei. Vem cá, meu chato. Se aperta. Tô com medo dela se ativar. Se ativar, eu tô fudido. Se me verem fora da moita, eu também tô ferrado, então não tem muita escolha. Mas o que eu quero é vencer com ela, pelo menos uma partida. Tô preparado pra me movimentar caso aquele coach que é uma louca. Aquela skin do coach é brabíssima também, eu também já trouxe a Bion. Aí é foda, né, dois contra um, cara. Vocês são uns covardes, vem um de cada vez, cara. Um de cada vez, não teve animação, bora jogar de novo pra ver se, né. E comenta aí embaixo se tá demorando pra achar a partida de vocês, porque comigo tá demorando demais, mano. Mano, não dá mais pra jogar brawl de madrugada, cara. Tipo, antes de madrugada eu conseguia achar os orientais. Os orientais é de dia, né. Quando é de madrugada aqui, é de dia pra lá. Então, não tinha problema, né. É, mas agora parece que eles deixaram como local mesmo, né. Então, é um servidor local, não é mundial. Então, dificilmente você vai cair com pessoas de outro país agora. O que eu achei meio merda. Achei o eu, bosta! Não gostei. Esse mapa é muito ruim, velho. Putz, eu tô ferrado com esse fang aqui. Vamos ver a animação de derrota dele. Ele desistiu de me matar, não sei por quê. Eu não faria isso se eu fosse ele. E temos outra rosa chata com esse acessório. Muita pelão que pega na arena toda aqui. Eu vou morrer, obviamente. Vai servir aí pra... A mega horrível nesse modo. Desculpa, cara. Tá vendo? Não tem pessoas pra... Quando eu vou embater com alguém, cara, eu morro, entendeu? Ainda mais nesse mapa horrível. Horrível esse mapa. Meu Deus do céu, que mapa horrível. Eu falei que é horrível esse mapa. Eu não vou perder, parece. Mas espero que fique em quatro lugares, pelo menos. Aí, show. Garantimos o quarto. Vamos tentar encher nosso super, né? Cadê os caras? Não tô aqui, duvido que eu não tenho ninguém no meio. Cadê? Eu nem entendo, mano. Que coisa ridícula. Essa mega é um lixo, cara. Que brawler lixo, mano. Em combate, tá? Não venham me xingar. E ela é boa pra duelos. Duelo não. Jornal estratégico. Outros modos, tá? Mas combate, ela tá uma merda mesmo. O Supercell melhora isso, pelo amor de Deus. Agora bora ver a animação de derrota dela. Ó, tá tocando minha musiquinha favorita. O cara se mata logo aí, derrota. Boa. Top. Eu amo essa música. É do início do jogo. O que aconteceu? É, uma animação bem simplesinha, pessoal. Não é uma animação tão legal, não. Ela só cai, olha pra arma dela, não tem mais munição e começa a chorar. Que nem uma criancinha. Ela é uma criança, né? Mas, enfim, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minha Mega já tava aí com uma engrenagem. Vou melhorar em breve, porque ela precisa de dano, cara. Dano é o ponto fraco da... E vida também, né? Vida também vai ser o próximo aí, né? Mas, sem mais delongas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal, porque tem mais skins chegando na skin. Número 200 vai chegar aí em breve, que é a skin da nossa querida Bella, ok? A Bella tem poucas skins. Cadê a Bella? Aqui. Só tem a skin do passe. Agora eu vou poder usar uma skin diferente. Brabo demais, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, pessoal. Fala. Tchau.